Olá minha galerinha, nós estamos aqui mais uma vez na Serra Nova. Dessa vez aqui nós estamos por trás do Rancho Paraty. A gente está aqui numa área de lazer também de uma pessoa, colega da gente. O pessoal de Mossoró estão construindo aqui e a gente pediu permissão para mostrar a vocês o Rancho Paraty desse lado aqui. Estão quase concluindo. Eu falei aí no vídeo anterior que a gente estava construindo ali uns apartamentos. Dá para ver aí. Já cobriram. Estão fazendo o reboco. E essa parte de cá também, olha. Já botaram cerâmica na frente. Aí agora a gente vai entrar por lá para mostrar como é que está o restante da obra. Vamos lá? Olha só galera. Nós estamos aqui dentro do Rancho. O vídeo que nós fizemos, que eu postei aí no canal, isso aqui estava no início. Olha só como é que está. Até um corentezinho aqui fizeram. Fica uma cabanazinha, olha. Uma palhoçazinha de palha, né? Aqui para colocar aqui a mesa. Aqui vai ser... Dá para se ver aqui que vai ter uma piscinazinha, olha só. Legal. Esse apartamento também, eu lembro que ele estava no início da construção. Olha só como é que ele já... Olha só aqui que interessante, olha. Rapaz, olha. A nossa terra aqui, olha, é abençoada, olha. Esse aqui é Martins, viu? Rio Grande do Norte, olha. Chaca. Pézinho pequeno assim, mas é produtivo, viu? Então olha só como é que já está aqui, pessoal. Estamos colocando cerâmica. Já está se enfeita ali. Tem cerâmica aqui, olha. Aqui desse lado também. Rapaz, está ficando show aqui. O Rancho Paraty, viu? Olha ainda. Essa... Que estava em construção, já está... Como eu já falei, estão colocando já cerâmica. Olha só, essa aqui, olha. Falta cobrir. Esse outro aqui também, olha. Estava em construção. Olha só como é que está ficando aqui. Show, olha. Aqui vai ser o que? Aqui vai ser o que? Hein? Refeitor. Ah, rapaz. Segundo o mestre de obra, estava me informando que aqui vai ser o refeitório. Rapaz, está ficando show, viu? Quando concluir aqui, vai ficar show, viu? Rapaz. Legal, viu? Essa outra parte aqui, também ela não tinha não, olha. Outra... Como é que chama que você disse? Essa... Cureta. Cureta, né? Não tinha esse cureta aqui também, não, olha. Rapaz, vai ficar show. Descente, viu? Descente, 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 descente. Oh, que benção de Deus. Um apartamento aqui. Esse já tinha. A gente vai mostrar aqui se... Se aqui houve mais alguma mudança. Vai lá agora. Vai mostrar a vocês. Vezes. Ai, já estou, viu? O que é... É descente, viu? Pessoal, descente, descente. Olha só aqui. Como é que está ficando. Ah, vai. Dá até para o caba... Até a coisa eu faço como meu pai. Isso aqui não se acaba nunca, sabe? Aqui é madeira, não é... Não é tecido, não, olha. Diga aí. O cara numa baladeira dessa? Aqui é sossego, meu amigo. Eu lembro... Se não me falo a memória... Para mim aqui não tinha sido concluído ainda não, né? Tinha não, né? Mais um local... Que foi concluído aqui... No Rancho Paraty. Rapaz, descente. Muito descente. Lindo, lindo show. Aqui, já tinha... Aí, o... O refeitório aí, né? A piscina já existiu. Cadeira. Galera, o bonito é aqui, viu? Aqui é show. Aqui é show. Aqui é... É magnífico. É magnífico. Magnífico. Um local desse aqui para você vir... Passar aqui o final de semana, meu amigo. É show. Olha só. Mostra. Mostra só aí. Voltando, olha. Lá de onde a gente veio, olha. Olha só que... Que coisa decente, olha. Muito bonito. Uma piscina aqui, olha. Ali é o... O vizinho ali, onde a gente estava. Aqui são as serras. Ali é... O mirante do canto. Fica naquela... Aquelas torres lá. A altura aqui é grande, olha. Aqui. Neguinho cair aqui já era, viu? É muito bonita a vista daqui, viu, pessoal? Show. É show. Show, 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 show. É top. Olha só. Então é isso aí, galera. A gente... Nós voltamos mais uma vez aqui, né? Do Rancho Paraty. É... E a gente mostrou umas obras que... Estão quase... É... Terminada, concluída. Ainda tem algumas para ser concluída. E... Acredito que aqui não vai demorar não, viu? Aqui, quando eu concluir aqui, vai ficar top. Vai ficar bonito mesmo. E aí, então, é isso aí. Nos ajude. Compartilhe o vídeo. Se inscreve no canal. Você que ainda não conhece Martins. Venha fazer... Venha nos fazer uma visita. Terra maravilhosa, abençoada. Tá, é isso aí. Nos ajude. Mais uma vez. Se inscreva no canal. Deixe seu like. Ative o sininho de notificação. E é nóis. E é nóis.